Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados no concurso público e eu vou falar agora com a Natália Ribeiro, ela que conquistou o segundo lugar no concurso do Ibama para o cargo de analista ambiental. Natália, seja muito bem-vinda, já quero agradecer por você ter topado vir até São Paulo, nos dar essa entrevista e parabéns pela aprovação. Obrigada. E aí, já caiu a ficha assim já, né? Processou que foi aprovada? Não, ainda está caindo a ficha. Demora, né? Demora muito. É muito louco. É, sempre foi o meu sonho trabalhar no Ibama, então eu estou ainda caindo a ficha mesmo. Muito legal, muito legal. Aproveite muito esses dias aqui, né? Comemore muito, porque é mais que merecido. Bom, para a gente começar, queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse seu nome, idade, onde você mora e a sua formação. Tá. Meu nome é Natália Ribeiro, tenho 33 anos, sou formada em Biologia e moro no Rio de Janeiro. Muito bom. Ô, Natália, e de onde que veio a ideia de estudar para concurso, assim? Tem algum servidor na família? Rio já tem a tradição de concurso, né? Isso já ajuda um pouco, mas como é que foi? A minha família praticamente é toda de concurseiros. É minha mãe, meu pai, meus tios. Então, eu sempre tive esse incentivo da família, né? Estuda para concurso. Minha mãe sempre me incentivou muito a estudar para concurso. Legal. E aí, começou daí. Muito bom. E aí, você sempre gostou, assim, sempre teve, né, interesse nessa área ambiental e aí foi procurar, né, a sua formação nessa área? Ou não? Surgiu do nada? Como é que foi? Não, então, por eu ser bióloga, né, eu sempre quis trabalhar na área. E aí, uniu, né, o concurso que minha mãe sempre falou para eu fazer, minha família sempre incentivou. E aí, um concurso na área ambiental, então, seria o meu sonho. Então, eu pensei logo no Ibama. Você chegou, desculpa, você chegou a fazer algum concurso antes, assim, sei lá, né? Às vezes, a gente testa qualquer prova que está aparecendo ou sempre, né, decidiu o Ibama, focou no Ibama e assim foi. Então, eu me formei em 2012. E aí, teve concurso do Ibama em 2012, o último. E aí, eu já comecei a estudar naquela época, mas como eu era muito nova, recém-formada, aí não consegui passar na época. E desde então, eu continuei estudando e aí fiz outras áreas também. Tentei área administrativa, aí passei no meu atual trabalho, que eu trabalho atualmente na UFRJ, como auxiliar administrativa. E desde então, continuei estudando, fiz concurso do IFAM também, também passei para o IFAM. E aí, agora, depois de 10 anos, saiu de novo do Ibama. E aí, eu foquei e falei, tem que ser agora, agora ou nunca, tem que passar nisso. Legal. Mas então, né, já tem todo um histórico, você estudando para concurso, algumas, né, aprovações, seu trabalho atual. Então, você nunca abandonou, assim, né, de deixar de estudar e retomar em determinado momento. É, eu comecei em 2012 e estava bem no início, então, não tinha ainda as técnicas de estudo, estava aprendendo. E eu estava fazendo pós-graduação, então, ainda não estava com o foco total. E aí, comecei a estudar mais forte em 2014, que aí foi quando eu passei na UFRJ. Eu passei em 2015, tomei posse em 2016, mas não quis parar de estudar, né, eu não quero trabalhar na minha área, então, vou continuar estudando, já pensando no próximo concurso do Ibama ou do ICMB, da área ambiental, né. E já estava sempre esperando e por isso continuei estudando, mesmo trabalhando. Mas aí, conta para a gente, assim, né, nesse momento que você manteve os estudos, não sei, né, às vezes estudava menos do que o normal, assim, normal, do que, né, o padrão e tal. E aí, sei lá, quando rolou alguma notícia, uma autorização e tal para o Ibama, você falou, bom, agora deixou aumentar a carga horária, né, como é que foi essa parte? Sim, eu, então, como ainda não tinha previsão, eu estudava mais a parte básica dos concursos, né, administrativo, constitucional, raciocínio lógico, português, informática. E aí, eu ia estudando mais essa parte básica e, às vezes, não tinha aquele ritmo, né, mas quando eu soube que estava autorizado, quando saiu a autorização, aí eu foquei mais, né, na parte específica. Então, como a parte básica, conteúdo básico, eu já tinha uma experiência boa, aí eu foquei mais na parte específica assim que saiu o edital. Legal. E aí, Natália, nesse momento, né, pensando em edital publicado, como que você conseguiu estruturar os seus estudos, assim, quantas horas você estudava por dia, você, né, conciliou com o seu trabalho, aí estudava sábado e domingo para compensar, como é que foi? Sim, sim. Então, aí eu abdiquei de tudo, de sair com os amigos, de sair com a família, aí eu falei, não posso. Então, foi muito pouco tempo, o edital saiu e logo em dois, três meses, no máximo, era prova. Então, eu não posso fazer mais nada, só estudar e trabalhar em home office, né, que por conta da pandemia eu estava trabalhando em home office. Então, consegui conciliar melhor os estudos. Então, durante a semana, em média, umas quatro horas, às vezes cinco, e aí, final de semana, compensava eu estudando mais. Legal. E nesse ritmo. E aí, quando tinham férias de trabalho também, eu conseguia aumentar, né. É isso, né? Depois do edital, a gente tem que tentar tudo, assim. É, e quanto mais próximo da prova, mais eu estudava e que era muita matéria, muita matéria. E pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Legal. Bom, em relação ao estudo em si, o que que funcionou melhor para você? Assim, PDF, videoaula em determinada disciplina? Como que você revisava, se revisava? Conta, né, em relação ao estudo ali, o seu dia a dia. Eu comecei assistindo as videoaulas, né, e eu ia fazendo resumo das aulas, então eu ia assistindo, fazendo resumo. Não conseguia ler, acabava não lendo muito PDF. PDF eu deixava, assim, para uma revisão. Então, quando eu não conseguia assistir uma aula e eu precisava ver algum assunto rápido, eu, às vezes, ia no PDF. Mas eu focava mais nas videoaulas e em questão, fazer muitas questões de concursos anteriores, simulado. Também foi muito bom para mim os simulados. E eu usava como revisão esses materiais que eu fazia, né, eu cheguei a fazer alguns mapas mentais, né, e eu usava também questão, me ajudava a revisar também as questões também. É, já é um treino e já é uma revisão, né? Também sentia como uma revisão, assim, as questões. Boa. E aí, você tinha algum método, assim, específico de revisão? Porque tem gente que, ah, no final de semana, revisa o que estudou durante a semana. Ou, revisa no dia seguinte o que estudou nesse dia. Enfim, você criou alguma coisa ou você revisava conforme sentia necessidade? Como é que foi? É, eu realmente, nesse ponto, eu sinto que eu pequei um pouquinho. Eu deveria ter revisado mais, acho que eu poderia ter revisado mais. Mas, porque como era muita matéria, eu queria ter revisado mais. Mas, como era muita matéria, eu queria adiantar o que eu conseguisse. E aí, quando dava, assim, eu fazia uma revisão, mas não era sempre, assim... Não tinha, né? Não tinha um programa. É, nada programado. Não tinha revisão, não. Natália, e como que você conheceu o Estratégia, assim, como que ele surgiu na sua vida? Então, você, né, já vinha estudando de tempos. Desde lá do comecinho, você já teve conhecimento do Estratégia? Como é que foi? Então, eu... Como eu queria trabalhar e estudar para a área ambiental, aí eu fui procurando, né, cursos para o Ibama, para analista ambiental. E aí, eu descobri o curso do professor Rosenwald. E eu assisti as aulas demonstrativas no site, adorei, adorei as aulas dele. E aí, comprei o curso dele e adorei, adorei. E aí, eu adorei o curso também, a estrutura. Legal. E isso já, isso antes do... de agora, já tem um tempo. Foi, acredito que em 2014, na época que eu estava começando. Entendi. Nessa época, então, não era nem a assinatura em si do Estratégia, era só o curso. Eu comprei só o curso. Ah, legal. Só o curso do... que era focado na área ambiental. Da disciplina. É, de Direito Ambiental do Rosenwald. Legal. Adorei. Já conheceu, já encontrou com ele? Ainda não. Vai encontrar. Quero muito conhecê-lo. Ah, ele é daquele jeito, toda hora, assim. É bem engraçado. E aí, enfim, mas aí, quando você retomou o estudo, já focada, né, no edital do IBAMA, aí você falou, putz, deixa eu ver outras disciplinas também, pelo material do Estratégia e tal? Sim, sim. É, eu adquiri o curso para, focado, né, para o Analista Ambiental, tema 1. E aí, eu ia vendo todas as matérias, ia focando mais na específica, mas também eu tinha um cronograma incluindo a parte básica também, direito constitucional, administrativo, português. Eu não deixava de ver. É, porque é importante, né, manter ali o contato, porque senão a gente acaba esquecendo, não tem jeito. Então, eu intercalava um dia a parte básica, outro dia a específica, eu ia intercalando mais ou menos assim o estudo. E teve algum produto, assim, algum material, sei lá, passo estratégico, trilho estratégico, enfim, teve algo que você usou e que foi importante, foi um diferencial? Então, para mim, eu achei o bizu estratégico, que fala os pontos, né, que mais caem, né, daquela matéria. Então, eu adorei, porque como eu não tinha muito tempo, eu queria ver justamente o que mais caía. Então, eles davam, né, a porcentagem, o que mais cai de cada assunto, para eu focar mais direcionada nessas partes. Então, para mim, foi muito importante, assim, esse material. Legal. Às vezes, a gente quer tentar dar conta de todo o conteúdo programático e tal, mas é muito importante, é isso, é a estratégia de saber o que mais cai e focar nesses pontos. Porque eu não tinha como ver tudo, eu não tinha muita matéria. Em relação à prova discursiva, Natália, como que você se preparou, você já, sei lá, tinha a facilidade, então não precisou, né, se dedicar tanto, colocava ali no seu dia a dia de programação de estudos, como foi? Eu sempre tive uma facilidade na parte discursiva, na faculdade, muitos trabalhos escritos, muitas provas discursivas, então já tive muita facilidade, já tinha essa facilidade. E durante a rotina de estudo, eu colocava no final de semana, assistia às aulas de discursiva e treinava, né, com os temas indicados pelos professores. Os professores indicavam os temas e eu treinava, e aí eu fiz alguma, toda semana eu fazia pelo menos uma redação. Boa. Isso me ajudou bastante também. É, tem que treinar, né? Porque na hora da prova é aquilo, a gente já tem a estrutura na cabeça, pelo menos, aí facilita bem. Bom, falando em prova, qual foi a sua estratégia, né, na prova, lembrando que a banca organizadora foi a Sebrasp, que tem aquele lance de cada questão errada, anula uma certa, enfim, e aí tem mil teorias, né, pra fazer provas da Sebrasp. Você montou alguma estratégia na sua cabeça, chutou quantas, deixou em branco quantas, enfim, como é que foi? É, sempre foi a parte difícil essa, né, então eu fui, eu fiz a prova fazendo as que eu tinha certeza, aí eu fiz todas as que eu tinha certeza. E as que eu tinha dúvida, eu deixava pra depois, né, e depois eu voltava, analisava, se eu não me engano, eram 120 questões, se eu não me engano, acho que eu tinha certeza de umas 70, talvez, por aí. Então, eu não queria deixar muito em branco, então eu fui analisando as que eu tinha dúvida. E tinha algumas que eu tinha dúvida, mas eu tinha mais dúvida, mais certeza, né, do que do... Sim, sim, sim. Eu tinha mais certeza se estava certa do que estava errada. Então, aí eu cheguei a chutar algumas. Sim, mas é aquilo, quando a gente se prepara, o chute já é direcionado, né? Isso. Porque às vezes a gente fala, ó, gente, pode chutar, mas não é chutar, assim, nunca estudou e vai pra prova, não. Não, é. Já é um chute, exatamente. Mais ou menos de como a banca também pensa, né, como já tinha feito muitas questões, já tinha mais ou menos a ideia de como a banca costuma cobrar. Sim. Ah, eu acho que a banca vai falar isso, vai pensar dessa forma. Então, alguns, eu fui direcionando esse chute, né, e deixei, eu, de 120, se eu não me engano, eu marquei 100, deixei 20 em branco. E aí, em relação a, assim, que momento você fez a discursiva ou a objetiva, como que foi isso, assim, como você se organizou na hora? Primeiro eu fiz a prova objetiva e fiz, acho que eu tinha certeza, deixei em branco, acho que eu tinha dúvida. E aí fui pra redação. Legal. Né, fui ler a redação, se eu não me engano, eu acho que antes disso eu ainda olhei a redação pra ver o tema enquanto eu fazia a objetiva pra já ir pensando. Todo mundo fala sobre isso. Parece que o cérebro já vai lá processando, né, o tema. Porque eu já vou pensando, então, já antes de fazer a prova, na verdade, eu só dei uma lida no tema. E depois, no final, eu comecei a fazer mesmo a redação. Depois que eu já tinha, já tinha analisado a objetiva, já tinha feito. E aí eu fui fazer a redação. Aí depois que eu fiz o esboço, né, o rascunho, eu passei a limpo, passei pro cartão resposta a objetiva. E depois eu passei a limpo, a redação, por último, por último. Natália, fazendo um exercício já, assim, né, de olhar pra trás. Você já falou até das revisões que acha que, putz, poderia ter, né, se dedicado mais a isso e tal. Mas, né, durante toda a sua preparação aí, você já consegue enxergar algum ponto falho que você faria diferente hoje? É, essa questão, né, de fazer mais revisões. E eu acredito que, de repente, mais questões. E mesmo fazendo questões, eu acho que deveria ter feito mais, mais simulados também. Eu fiz um ou dois, queria ter feito mais também. E nessa jornada toda, né, não especificamente, às vezes, da disciplina, do estudo em si. O que você pode falar pra gente que foi, assim, sua maior dificuldade? Porque, muitas vezes, a dificuldade é ali, né, em conciliar a família com o estudo, o namorado, o marido com o estudo, enfim, os filhos. Pensando lá, 2012, que seja, assim, durante toda a jornada, o que foi o que mais pegou? Essa questão mesmo de abdicar de sair com os amigos, com a família. E aí, pessoas ficam chamando, e você fala, não posso. E, muitas vezes, não entendem, acham que não quero, mas é porque eu tenho um objetivo, né? E, tipo, muita gente não entende. Então, é meio chato, alguns amigos acabam perdendo, né, o contato. Aconteceu, então, de perder, se distanciar. Acontece, acaba se distanciando. Então, essa foi a parte mais difícil de dizer não, né? Não, não posso, gente, não posso sair. Até pra minha mãe, pra minha família, então, é difícil. Porque, por mais que eles apoiem a família, assim, eles não... Quem não estudou pra concurso, não sabe o que é estudar pra concurso, né? É. Então, sempre rola essa cobrança e é desgastante mesmo, assim, né? É, eu entendo que eles sintam falta, né, do contato, de sair. Mas, às vezes, não tem como. Eu tentava, né, pelo menos uma vez na semana, tentava sair, mas tinha que me dividir entre a família, amigos. Então, complicado, muito complicado. Agora, pronto. Agora você tirou o atraso e dá atenção pra todo mundo. Agora pode, né? Sim, agora tá sim. E, Natália, em algum desses momentos, às vezes a gente tem um dia ruim, né? Que a gente acorda e fala, cara, não vou, não quero estudar, ou o que que eu decidi estudar pra concurso, sou uma louca, enfim. Você pensou em desistir em algum momento e o que que você fez pra superar esse dia ruim e seguir em frente? Sim. Sim, pensei em desistir porque era muita matéria, pouco tempo, e eu já, e muitas concorrentes, e eu pensando que já tinha pessoas estudando há muito tempo e focado no IBAMA já há muito tempo. Então, realmente, deu uma vontade, muitas vezes, de desistir. Mas, né, alguns amigos mais próximos, né, falam, não desiste. Família também, né, não desiste, continua. Também, me falaram, né, que nessa reta final que eu quis mais desistir, na reta final que deu vontade de desistir, né? Porque era muita coisa que eu não tinha visto ainda. E aí eu queria desistir, mas aí falaram, não, agora muita gente desiste. Então, se você continuar, você tem chance, porque muita gente acaba desistindo nessa hora. Então, eu falei, é, realmente, então eu vou tentar persistir, aguentar mais um pouco, porque é sofrido, é cansativo. Demais. Então, assim, muitas vezes eu acordo sem vontade, então desanimada. Então, eu acabei persistindo por apoio de amigo, família, né? Muito bom. Eu acho que no reta final, em todo momento, mas no reta final, o nosso equilíbrio emocional fica mais... Desequilibrado, na verdade, né? Então, aí vem essa vontade, é muita cobrança nossa mesmo, né? E aí a gente acha que não vai dar certo, que não vai dar conta, e aí vem essa vontade de desistir. Mas que bom que, né, existem pessoas... Que bom que eu não desisti. É, pra nos dar força e tal. Bom, e agora, assim, planos futuros. Você, é o cargo dos seus sonhos, imagino que você vai aposentar a vida de concurseira e agora você para. Sim, sim. Vai, toma aposta, tudo bonitinho. Eu não pretendo mais estudar para concursos, agora eu vou focar no trabalho, na minha área, dos meus sonhos. Que delícia. E, assim, estou realizada, era o que eu sempre quis, então... Que delícia, muito legal. Muito feliz. Que gostoso, muito bom. Natália, pra gente finalizar, queria que você deixasse um recado aí pra galera que ainda está na batalha, está na luta. Eu acho que ouvir palavras, né, de aprovados faz com que, às vezes, esses dias ruins que todo mundo passa... Enfim, a gente, né, fica forte pra seguir aí a caminhada. Então, tá contigo. Então, meu recado pra você que está estudando pra concurso, não desista dos seus sonhos, corra atrás, estude. Mesmo que por algumas poucas horas por dia, mas estuda todo dia, todo dia um pouquinho, é importante. E não desista que você vai conseguir. Muito bom. Muito obrigada, novamente. E parabéns, novamente, que você aproveite esses dias aqui em São Paulo. E, olha, eu falo isso pra todo mundo que eu entrevisto, que eu espero, né, que você se sinta realizada profissionalmente, né, porque a gente luta tanto pra ser aprovado e não faz sentido, também, depois da aprovação, a gente não ser feliz no cargo, né, porque o trabalho em si é também uma satisfação. E eu tenho certeza, você, que foi aprovada no concurso dos seus sonhos, tenho certeza que você, né, vai ser muito feliz e desempenhar da melhor forma possível esse papel que a gente tem de servidor público, né, que, putz, eu acho que a gente tem um pouco da obrigação e do poder de mudar a sociedade, mais que um cidadão comum. Sendo servidor público, a gente tem esse poder também, né. Sim, com certeza. É uma missão incrível. É uma missão. É uma responsabilidade. E eu espero, né, desempenhar da melhor forma possível pra sociedade poder acrescentar e ajudar o meio ambiente. É, nossa. Que é o meu sonho e é isso. Muito legal. Obrigada. Muito obrigada. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser conferir outras entrevistas com os nossos aprovados, é só dar uma olhadinha aqui no YouTube do Estratégia. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.